Música João Manuel concentrado, o Erico pede para ele bater do lado direito João Manuel encara a bola, a bola para o gol Autorizado João Manuel, vai correndo devagarzinho Bateu, guardou Esplode, 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 esplode Tome não ilustrar Gol O João, o João, o João Manuel garoto da camisa 9 O artilheiro do time baixo O garqueador batador Ele olhou de um lado, mandou a bola para o outro O Erico, chora não Erico E o motivado João Manuel Um ataque no primeiro tempo Agora, o Isário Logueira, o gigante da Nova Bretanha Aos 26 minutos O time baixo, os saqueadores Alvin Rússes tem um E o Barahunas tem zero Caramba, batal e gol João Manuel É bom, é bom, é bom, é bom É do time baixo, é do time principal É do carinho, é da Marreta, ele sabe jogar agora o número 11 E João, e João, e João Manuel Destrói o dragão aqui na Arena das Dunas O chora não, Pantera O chora não, Pantera O João Manuel sabe que é disso É disso que a torcida Bolsonaro E se gosta, Juninho E uma jogada, queridão, que vem se repetindo sempre, né Parecida também, como lá em Goiania A Josi Clay, mais uma vez, um ótimo lançamento Ali pelo meio, encontrou o João Manuel Ele dominou entre os zagueiros na entrada da área Bateu no canto direito, sem chances para o goleiro Pantera Era um golaço, abrindo o placar Aí é gol de artilheiro de quem sabe O coração bate, tum, 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 queridão Potiguar na frente, 1 a 0 João Manuel do lado, Vaná do outro Correu, João Manuel bateu Guardou É gol, é gol, é gol, é gol 45 FM, Potiguar É gol, é gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.